Logo após o pedido de esclarecimento feito pelo presidente da Comissão de Saúde a respeito das mudanças na forma de entrega dos medicamentos na farmácia popular, o secretário de saúde foi até a Rádio Clube responder aos questionamentos. A pessoa quer deixar a receita protocolada porque não tem tempo, ela deixa lá. Se ela não quiser e fala assim, eu preciso do medicamento que acabou, ela então vai aguardar na farmácia e ela vai receber esse medicamento. Na realidade é o seguinte, o primeiro ano nós trabalhamos com o orçamento feito pelo governo anterior. Um orçamento totalmente complicado, olha que deu uma confusão para que a gente pudesse chegar até o final do ano atendendo a população, mas todas as pessoas, nós entregamos 120 mil reais por mês de medicamento pelo SUS. É muito dinheiro, é muito recurso e aí o seguinte, nós vamos continuar. Este ano o nosso orçamento é maior, então o que as pessoas podem ter garantia e a certeza do que eu estou falando? Nós vamos atender as pessoas. E dentro desse decreto federal que a Dilma trouxe e que eu tenho que me adequar a ele, tem uma coisa boa, é a garantia que o prefeito assumiu e que eu assumo diante de toda a população do SUS, que todo o receituário do SUS vai ter o medicamento. Por lei federal, todos os municípios do país não podem entregar medicamentos sob receitas de consultas particulares, mas segundo o secretário, uma equipe de apoio está sendo criada para vistoriar esses pedidos e não deixar nenhum cidadão sem o medicamento solicitado. A Constituição Federal fala que saúde é direito de todos. E aí a Dilma, a presidenta Dilma, assinou um decreto federal agora, dizendo o seguinte, regulamentando a lei do SUS, aonde ela dá a condição o seguinte, que todo o medicamento distribuído na nossa farmácia, que ali tem recurso do município, do Estado e da União, que todo o medicamento deve ter receituário do SUS e a consulta ser feita dentro das nossas unidades de saúde. No segundo ano da nova gestão, essas mudanças já eram previstas, pois um dos intuitos era diminuir despesas com aluguéis, uma vez que o prédio da farmacinha é alugado. O prédio onde tem a farmácia hoje é alugado e nós temos um compromisso até março, então nós temos que sair de lá até para ter economia de aluguel, de trazer esse recurso para transformar esse recurso em medicamento, transformar em outras ações de saúde, a não ser aluguel. Nós estamos com esta nova farmácia na FEPASA, que é um espaço bem amplo, junto com o nosso depósito central de medicamento, que isso facilita muito, e depois o outro lá na Santa Cruz, que é uma outra unidade também que nós vamos ter, e que são duas unidades próprias, que nós não pagaremos mais aluguel. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.